Música Querido pai, linda mensagem, é como uma oração Se nós temos o teu amor, nós temos tudo E o que mais podemos ofertar, o que mais deseja de nós O nosso viver em obediência, em temor Isso é maravilhoso Nós chamamos, na verdade Senhor, nós não temos um outro altar É no seu altar que nós nos derramamos Pedimos perdão das falhas, dos pecados, dos erros Porque nós dependemos do Senhor para viver Para respirar, para seguir em frente Essa escolha de vida E andar com o Senhor É a mais acertada Se a gente fala isso para o mundo, o mundo não entende isso Mas a coisa mais importante da vida de um ser humano É o relacionamento que ele tem com o Senhor Ele ter certeza de que ele está em sintonia perfeita com o Senhor O nome escrito no livro da vida O mundo não julga isso, isso nem sequer É cogitado Alguns nem sequer pensam Mas que maravilha não sermos cegos Estarmos aqui andando Achando que tudo se resume nisso aqui Que tristeza Quantos que não sabem O quanto tem além Esse tempo aqui é apenas um grão de areia De todos os grãos de todas as praias do mundo Perdoa as nossas falhas, pecados e erros Passa do teu sangue sobre nós Sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração Lava todos com teu sangue Purifica Manifesta o teu poder, Senhor Vem o nosso encontro Fala aos corações Esteja aqui Se o Senhor não estiver Que sentido tem estarmos aqui? Nós viemos te cultuar, te adorar, te glorificar Buscar a tua face O Senhor é que faz toda a diferença Na nossa vida Nós te amamos demais Mas por que nos amou primeiro? E a verdade é que todos os dias O Senhor nos ensina Que a prova desse amor É guardar seus mandamentos Pai Todo-Poderoso Nos cubra com teu sangue Cubra a igreja com teu sangue Passa do teu sangue Sobre cada pessoa Fala grandemente aos corações Mova cada uma para a direção certa Ajuda cada uma a seguir A prosperar nesse relacionamento Nessa jornada Dar mais passos Avançar Eu repreendo todas as obras do mal Seja inveja, olho gordo, maldade Pragas, rituais malignos Atuações diabólicas Eu repreendo em nome de Jesus Agora Todas as forças do mal Todas as forças malignas Que se levantam Todas as forças do mal Que costumam se levantar Pra roubar o entendimento A visão Levar a mente A ficar dispersa A não se concentrar Eu repreendo em nome de Jesus Todo espírito que rouba Mentes e corações O entendimento Que leva as pessoas a se distraírem Eu repreendo em nome de Jesus O sangue de Jesus tem poder sobre nós Sobre essa reunião Sobre esse trabalho Que todos saiam daqui renovados Fortalecidos Ó meu pai Que a palavra entre E transforme completamente cada vida Eu consagro esse trabalho Senhor E cada vida Que todos sejam renovadíssimos Abençoadíssimos Que ao término Estejam prontos Pra caminhar uma milha a mais Obrigada pela vida Pela salvação Pelo nosso nome escrito no livro da vida Por todas as boas oportunidades Que tem nos dado essa É uma grande oportunidade Inclusive a tua palavra fala sobre isso É o dia que se chama hoje Aproveitem ao máximo as oportunidades Porque os dias são maus Nós não temos mais o ontem Nem temos o amanhã Também a sua palavra diz Que basta cada dia o seu mal Nós só temos o hoje Graça pra hoje Também só temos graça Pra mudar a nós mesmos Não temos graça Pra mudar ninguém Temos uma cota de graça De misericórdia Todos os dias sendo renovados Então nesse dia Nós recebemos tudo o que precisamos Pra vencer E agora nesse final de noite No final do dia Cotuar o Senhor Fechamos com chave de ouro Nosso dia Plantamos uma boa semente Sabemos que A persistência em plantar uma boa semente Anos de plantio de boa semente Gera colheitas grandiosas Então é uma insistência Sermos cada vez mais continuistas Perseverantes Resilientes Consistentes na fé E plantando a boa semente Todos os dias Porque Às vezes não vemos hoje Não vemos nada Naquele momento Mas é fazendo o que é certo E fazendo, fazendo, fazendo Fazendo, fazendo Fazendo, fazendo Fazendo, fazendo Fazendo, fazendo Fazendo, fazendo E insistindo, insistindo Insistindo, insistindo Insistindo, insistindo Insistindo, insistindo E quando estivermos cansados De fazer o que é certo e de insistir insistimos um pouco mais insistimos, insistimos, insistimos e fazemos o que é certo, o que é certo o que é certo e plantamos mais boas sementes e aí chega o dia em que a nossa colheita começa a se estender pelo chão e então nós colhemos coisas grandiosas às vezes vemos as pessoas dizendo, eu não estou vendo nada mas Elias ficou todo entusiasmado quando ele viu uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem que nós sabemos que não tinha nada lá apenas um pequeno ponto mas ele ficou tão entusiasmado e aquela pequena nuvem se tornou uma chuva que molhou o país todo, abundantemente então meu pai, mas tudo começou com uma insistência mas notícias o tempo todo mas ele não levantou o seu rosto do chão até a nuvenzinha aparecer essa perseverança que nos leva a lugares altos o insistir 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 e plantar e plantar e plantar e plantar e plantar e fazer o que é certo 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 até o fim e sendo gratos todos os dias pela oportunidade de continuar seguindo em frente porque quantos que já desistiram quantos que pararam mas nós estamos aqui eu te amo muito meu Deus não há nada que me dê mais prazer do que servir ao Senhor o Senhor é o nosso Deus e eu oro para que o Senhor me ajude a levar outros a encontrar a ter esse encontro com o Senhor porque a única maneira de um ser humano se encontrar é encontrando o Senhor tem muitos cristãos que ainda não se encontraram porque apesar de dizerem que são cristãos ainda não foram cristianizados não tiveram um encontro real com o Senhor tiveram com a religião e eu oro para que todos tenham um encontro real com o Senhor porque quando uma pessoa te encontra ela também se encontra muito obrigada por tudo assuma o controle deste trabalho nós te amamos e te glorificamos por todo o bem que tem nos feito amém Jesus amém Senhor amém meu Pai estão ligadas as nossas vitórias você pega o Espírito que Espírito é esse diga eu bebo do Espírito a palavra profética para 2016 grandes coisas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres amém sentem-se por favor vamos para Tiago 2 14 a 26 porém eu vou ler na amplificada é uma bíblia de estudo a palavra já fala amplificada tem detalhes que ajudam você a entender ainda melhor qual é o benefício meus irmãos se alguém disser que tem fé mas não tem boas obras como prova pode esse tipo de fé salvá-lo não uma mera alegação de fé não é suficiente uma fé genuína produz boas obras se um irmão ou irmã estiverem sem roupas adequadas e necessitarem de comida suficiente para cada dia e algum de vós lhes disser e de impaz com a minha benção mantenham-se quentes e alimentem-se mas ele mas ele não lhes dá o alimento necessário para o corpo que bem isso faz assim também a fé se não tiver obras para apoiá-la é por si só morta inoperante e ineficaz mas alguém pode dizer você afirma proclama que tem fé eu tenho boas obras mostre-me a sua suposta fé sem as obras se você puder e eu te mostrarei a minha fé por minhas obras isto é o que eu faço você acredita que Deus é um só você faz bem acreditando nisso os demônios também acreditam nisso estremecem e se arrepiam cheios de temor mas você está disposto a reconhecer você pessoa tola ridícula estúpida espiritualmente superficial que a fé sem boas obras é inútil não foi o nosso pai Abraão justificado revelado por obras de obediência que expressava sua fé quando ele ofereceu seu filho Isaac sobre o altar como sacrifício a Deus você vê que a sua fé cooperou com as suas obras e como resultado das obras a sua fé foi concluída atingindo a sua maturidade quando ele expressava a sua fé através da obediência então vamos lá você vê que a sua fé cooperou com as suas obras e como resultado das obras a sua fé foi concluída atingindo a sua maturidade quando ele expressava a sua fé através da obediência e se cumpriu a escritura que diz Abraão creu em Deus e essa fé foi creditada passou a ter crédito a ele por Deus como justiça e essa justiça ele passou a ter o direito do cumprimento dela porque ele não disse que tinha fé ele foi lá e provou a fé dele e como conformidade com a sua vontade e como conformidade com a sua vontade ele foi chamado amigo de Deus você vê que um homem crente é justificado pelas obras e não somente pela fé isto é por atos de obediência um crente nascido de novo revela sua fé com os atos de obediência da mesma forma não foi a prostituta Raab justificada pelas obras também quando ela recebeu os espiões hebreus como convidados os protegeu e os mandou embora ajudando-os a escapar por um caminho diferente porque assim como o corpo humano sem o espírito está morto assim também a fé sem obras de obediência também está morta agora deixa eu só pegar o último versículo 26 na voz que diz assim remover a ação da fé remover a ação da fé quer dizer não ter ação é como a remoção de respiração de um corpo tudo o que resta é um cadáver remover a ação da fé é como a remoção de respiração de um corpo tudo o que resta é um cadáver se um corpo sem espírito ele está morto a fé sem obras ela é morta se uma pessoa para de respirar ela morre vai sobrar apenas um cadáver não tem mais nada por isso que nós inclusive nós os cristãos não visitamos túmulos não visitamos mortos e quando nós fazemos um a cerimônia do velório é cumprimos com aquilo mas tendo a certeza no nosso espírito que o que apenas está lá é um corpo não tem mais nada por isso que o verdadeiro cristão ele não dá escândalo ele não cai em cima do morto ele não chora ele não fala com o morto é comum você ver em velório a pessoa alisando o morto e falando com o morto nós os cristãos não fazemos isso pelo menos o verdadeiro cristão conhecedor da palavra ele não faz nós já alisamos um culto fúnebre para os vivos tudo que é feito é para os vivos é para quem ficou esse sim precisa de consolo ser cuidado etc e tal o morto não o que está ali é algo que se demorar para enterrar vai feder vai se decompor não tem sentido então a fé sem obras ela é como uma pessoa que já parou de respirar só tem cadáver é como uma pessoa que não tem mais espírito é morto você dizer que tem fé qualquer um pode dizer se você fizer uma pesquisa muitas vezes eu falo sobre isso se e fizer uma a pergunta você crê em Deus pode ser que se 100 pessoas forem entrevistadas olha pode ser que há 100 ou 99 falem que crê em Deus e talvez nenhuma delas obedece cumpre com a palavra se submete a palavra nenhuma delas ainda é dado no início o exemplo que você vai ver uma pessoa necessitada e só diz para ela não tudo bem vou orar por você e tudo bem e não faz nada por ela começa com esse exemplo exatamente a fé eu digo que eu creio em Deus mas não faço nada não obedeço não dou os passos de fé cadê as obras que dão suporte a essa fé como é que eu provo a minha fé é apenas dizendo que eu tenho fé mostre-me a tua fé e eu vou mostrar a minha fé com obras então uma pessoa pode dizer assim eu creio em Deus mas a prova dessa fé é obediência a prova dessa fé é obediência se você não obedece você não pode dizer que está praticando a verdadeira fé uma fé viva essa é a fé viva a fé morta é a que não tem obras a fé morta é a que é baseada em religião em emoção as obras não são perfeitas mas quando você associa essa fé com obras de obediência você faz o que a palavra de Deus manda então você tem progresso aí sim as coisas passam a funcionar do contrário não funciona então não é como é muito comum você ouvir pessoas dizendo assim não Deus sabe do meu coração não bate é contraditório palavras ao vento não tem sentido aí eu eu tenho bom coração Deus sabe que eu sou uma boa pessoa que eu tenho bom coração não importa o mundo está cheio de pessoas que tem boas intenções pessoas que são boas tem muito ímpio que tem atitude de justo eu conheço pessoas que o que falta nelas é receber Jesus como salvador são excelentes pessoas excelentes pessoas mas não receberam Jesus como seu salvador e elas precisam elas são boas pessoas mas isso não significa nada isso não coloca elas no céu ser uma boa pessoa você achar que porque aquela pessoa foi tão boa mãe foi tão bom pai foi uma pessoa tão generosa mas é necessário muito mais que isso e tem muito cristão que às vezes age dessa maneira não eu sou uma boa pessoa tem gente pior do que eu não importa isso não significa nada esse tipo de argumento não tem nenhuma função de benefício não te leva a lugar nenhum não te traz nenhum benefício é um engano na verdade as pessoas que pensam dessa maneira elas vivem se enganando tem um grande número de cristãos que se enganam tanto é que a bíblia diz não se engane não se deixe enganar mas tem muita gente que se engana ele vai para uma igreja e diz que recebeu Jesus até se batiza e etc mas as obras dele não são obras perfeitas ele diz ele diz que crê em Deus ele diz que crê na palavra ele diz isso e aquilo mas não há prática não há ação então é fácil uma pessoa dizer assim não eu sou da igreja eu estou na igreja você cultua você cultua Deus você busca Deus você está obedecendo então isso são só palavras não porque Deus conhece o meu coração cadê suas obras não porque Deus sabe não Deus não sabe Deus sabe o que está escrito na sua palavra o que passar disso são acréscimos péssimos ilusões enganos não eu não estou indo a igreja eu não participei da ceia eu não estou mais eu sou da igreja Deus sabe do meu coração Deus sabe que eu estou trabalhando muito que eu estou correndo que eu estou isso e aquilo isso não pesa para Deus Deus espera que você pegue o versículo mais dinâmico da Bíblia e faça dele uma lei na sua vida buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas na tua vida então palavras palavras não são recebidas isso não muda nada como a sua a sua condição espiritual não é mudada porque você botou uma ideia na cabeça e você tem bons argumentos para isso para justificar a falta de obras enfim aí nós podemos estender isso para tudo na vida para todas as áreas isso tem a ver com o seu relacionamento com Deus e também em cada área da sua vida há pessoas que para cada área da vida ela tem um tom de fé para algumas áreas um pouco mais forte e elas vencem outras elas deixam passar e às vezes elas até dizem assim que elas não eu não sei porque que essa área da minha vida não vai às vezes tem a ver com o tipo de fé que ela manifesta naquela área tem a ver também com a maneira que ela como ela se relaxiona com aquela situação porque às vezes aquela área não tem avanços porque a fé não foi usada ali com as obras não há obras ali ela não parou para cuidar daquela área como deve ela não manifesta a fé e consequentemente às vezes ela diz que tem fé mas não tem obras na própria vida financeira não é incomum a gente ver isso a pessoa diz que essa área da vida dela é uma área que não vai e às vezes é porque ela não parou para manifestar a fé através da obediência em dízimos e ofertas ela não parou para ter a essa manifestar fé e ter obras no sentido de administrar correto até porque eu já falei aqui vou dizer de novo o sucesso financeiro o ter uma vida financeira abençoada não tem a ver com quanto você ganha mas com quanto você gasta porque uma pessoa pode ganhar muito e viver endividada uma pessoa pode ganhar muito menos e ter dinheiro guardado então é quanto você gasta é que determina como a sua vida financeira vai vai ser ou não bem sucedida não é quanto você ganha é quanto você gasta algumas pessoas não tem controle nenhum não tem maturidade não tem não coloca nenhuma força e assim a qualquer um é dado essa capacidade de administrar basta querer é é botar um esforço uma dedicação tem uma dedicação naquilo eu quero aprender quando você coloca na sua cabeça e diz não eu já ouvi gente dizer assim eu não entendo como é que o fulano consegue guardar dinheiro e eu nunca consigo aí parando eu ouvindo as histórias o que que foi encontrado ali o fulano pra pra conquistar pra 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 chegar onde ele queria ele assumiu ele deu passos de fé assumiu compromissos investiu naquela área enxugou as outras áreas e e foi 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 até finalizar aquele projeto depois partiu pra outro a outra pessoa não a outra não quando ela deveria estar canalizando pra uma determinada área pra um projeto que precisava ser concluído como por exemplo da compra do apartamento da casa de um carro o início de um negócio etc ela tava desviando pra outras coisas ela queria tudo tem possibilidade às vezes você fazer tudo de uma vez eu conheço pessoas que hoje já chegaram num patamar que tudo que elas fazem elas fazem tudo que elas querem ao mesmo tempo então elas compram coisas elas investem em imóveis trocam de carro elas viajam elas elas não tem que economizar mais porque elas agora já estabeleceram uma vida é sólida mas teve um processo pra chegar lá teve um processo mas no início você conversa com essas pessoas essas mesmas pessoas que hoje conseguem fazer tudo de uma vez não foi assim no começo tiveram que primeiro pagar dívidas projeto às vezes de um ano inteiro era pagar dívida projeto do outro ano o passo primeiro passo pro imóvel próprio às vezes ficaram ali dois três quatro anos com esse projeto depois pra outro projeto e juntando e organizando estabeleceram a vida sólida consistente mas foi um processo porque tudo na vida da gente é um processo e esses processos são necessários fundamentais pra sua maturidade não dá mesmo pra ser tudo de uma vez pra você chegar nesse ponto você tem que ter passado por estágios manifestado a fé e assim por diante é é é é nesse é nessa direção que as coisas funcionam então voltando lá num tom de fé às vezes a pessoa tem um tom de fé pra uma área mas não tem pra outra e ela deixa passar ela não investe daquela da forma que ela deveria investir ali então ela não haja a fé dela como ela deveria na vida financeira dela na vida profissional por exemplo ela diz que ela tem fé e ela tem fé pra conseguir aquele emprego então ela consegue mas não tem obras ela é um mau funcionário ela é desobediente a Deus que manda ela ser um bom funcionário ela é desobediente a Deus que manda não gastar o dinheiro naquilo que não é pão ela desperdiça ela joga fora ela não tem equilíbrio tem várias passagens quando você vai aprendendo sobre fé e obras uma coisa tem que estar ligada a outra às vezes você vê pessoas que o dinheiro dela desaparece porque ela gasta naquilo que não é pão ela despediça lá cadê as obras não tem obras não tem obras que dão suporte a essa fé que ela diz sem contar os que dizem que tem fé mas cadê as obras no dizimar no ofertar não tem diz que tem fé mas cadê as obras no andar íntegro com os profissionais que não são íntegros ele diz que é cristão que ele tem fé mas ele não faz as coisas com integridade então ele não é um funcionário íntegro ele fala mal do patrão ele rouba as horas de trabalho ele não age de forma correta ele diz que tem fé mas ele não é íntegro nos negócios ele é um patrão que não é íntegro como patrão ele não é íntegro como pessoa ele não cumpre prazos o trabalho dele não é feito com excelência então cadê as obras a fé sem obras é morta você pode dizer que você tem fé por que a minha vida financeira não está sendo abençoada aí eu estou te mostrando você diz que tem fé mas aí é você que vai encontrar você vai se encontrar você é íntegro como profissional você é íntegro como funcionário como patrão o trabalho que você oferece é feito com excelência porque tudo isso está na Bíblia tudo isso está na Bíblia você só dizer que tem fé mas cadê as obras que dão suporte a essa fé você poupa quando é necessário poupar você administra corretamente a sua casa as suas finanças você sabe quanto entra mas também sabe quanto sai porque a Bíblia fala sobre tudo você vai fazer um projeto você tem que fazer o cálculo disso a Bíblia fala disso então cadê as obras porque Abraão não ficou lá eu tenho fé eu tenho fé eu tenho fé Abraão obedeceu a Deus no sair no peregrinar montar e desmontar tendas esperar 25 anos para o cumprimento daquela promessa e quando Deus pediu o filho ele deu o filho Abraão também não ficou eu creio no Deus de Israel eu creio no Deus de Israel mas eu não posso fazer nada para vocês não a maior prova da fé de Abraão que levou ela a ser salva com a família dela foi ela ter agido defendendo os espios essas essas obras é que provaram a sua fé as nossas obras provam a fé que temos e você às vezes não se deu conta que as suas obras revelam a sua fé são as nossas obras que revelam a nossa fé essa ladainha de que eu tenho fé cadê as obras que provam essa fé que revelam essa fé que tipo de fé eu tenho é possível você saber que tipo de fé cada pessoa tem ela pode falar uma coisa mas as obras dela provam a fé que ela tem revelam o tipo de fé que ela manifesta algumas pessoas não priorizam a Deus elas dizem que creem em Deus que é amor a Deus mas Deus não é a prioridade da vida delas é visível você ver no comprometimento que uma pessoa tem com Deus você vê que quantas vezes você vê pessoas que facilmente deixam Deus em segundo terceiro plano e colocam qualquer coisa na frente qualquer coisa qualquer coisa elas colocam na frente você percebe você é revelada a fé de uma pessoa quando ela está num problema se ela está num problema ela está vivendo uma situação quando ela ela tem a oportunidade de mostrar o nível de confiança dela é ali que você vê de repente ela cai ela fraqueja ela desanima ela se entrega ela começa a ter atitudes totalmente inconsequentes e imaturas ela começa a reclamar ela começa a reclamar murmurar se entregar de repente ela não vem nas reuniões você não vê a pessoa a pessoa é o problema é o problema ali você vê que fé ela tem aquela fé que ela dizia que era grandiosa quando tudo ia bem desaparece rapidamente quando as coisas não estão indo tão bem e são testes na vida da gente lembra que quando o senhor pediu o Isaac para o Abraão depois que o que o Abraão deu o Isaac o senhor disse agora eu sei que tu me temes aquilo foi um teste são testes que nós vivemos às vezes Deus pede a coisa mais importante ele mexe na área que mais mexe com você ele é um teste tudo são testes são situações que Deus permite na nossa vida para realmente provar a nossa fé testar a nossa fé para ser revelado o tipo de fé que nós temos algumas pessoas quando sofrem uma decepção um baque na vida elas abandonam a fé elas simplesmente param e por aí você vai ver na vida profissional às vezes a pessoa diz que ela tem muita fé mas a verdade é que ela não tem obras ela não tem na vida familiar é a mesma coisa às vezes ela diz que ela tem muita fé só que ela não é exemplo nenhum não tem obras ela às vezes reclama que a família não quer Jesus ou que a família dá muito problema mas a verdade é que ela deveria assumir a posição de coluna e ser um exemplo lá ela não é então cadê as obras não tem não tem ela quer ganhar a vizinhança quer ganhar os colegas de trabalho apresentando Jesus mas não tem obras essas pessoas não querem Deus vai falar o que? eu não quero o Deus dele porque ela diz que tem fé mas não tem obras não tem exemplo aquilo que a palavra manda seja o exemplo dos fiéis comprometido onde amou perdoe e por aí vai é só você abrir tudo que você já ouviu obras o que adianta eu querer ganhar uma pessoa quando nós começamos a ler olha eu vou orar por você eu vou te abençoar e tal vai em paz a pessoa precisa de algo mais mas eu não sou capaz de estender a minha mão então eu preciso de obras as obras que dão suporte a essa fé que eu disse que eu tenho que eu digo que eu falo que eu tenho às vezes eu vejo pessoas falando da vida sentimental a minha vida sentimental não vai aí quando você chega mais a fundo a maioria dessas pessoas que dizem que a vida sentimental delas não vai o primeiro erro elas dizem que tem fé só que no primeiro e segundo encontro elas estão deitando elas estão pecando elas estão partindo para o pecado não tem obras de fidelidade de justiça ali não há outra hora tem aquelas que dizem que quer a vida sentimental acertada o problema não é nem esse de pecar o problema é que quando começa a ter um relacionamento elas já começam a conjecturar são os medos é isso é aquilo e o se e se e se e se e se é tanto e se que o outro lado desanima a pessoa já para e não vai a lugar nenhum bom se você quer uma vida que é consuma um relacionamento você realmente quer é isso que você quer você tem que saber que não existe nenhum relacionamento sem pressão não existe nenhum relacionamento fácil eu não encontrei e eu lido com pessoas há muitos anos muito mesmo fiz ao longo da minha vida enquanto eu eu consegui fazer eu fiz uns oito encontros para casais de orientação para casais e as histórias são as mesmas se você conversar separadamente porque se não dá para você atender casais separadamente quando você bota junto o que um tinha falado para você isolado ele não fala na frente do outro você nunca vai saber a mulher desce a lenha no marido marido na mulher a hora que você une acabou nenhum fala é uma covardia danada aqui que eu me meto nisso nem pensar de jeito é mas é tristeza é só o outro que tem defeito e ele tem defeito ele tem defeito a hora que você junta as partes acabou não tem mais coragem de falar é só na escola e ainda fala assim para o pastor não você tem que falar isso para ele você tem que falar isso para ela eu que tenho que falar é você que tem que falar marido é seu mulher é sua fala você o meu eu falo tudo que eu penso tudo que eu penso entendeu não escondo nada silêncio silêncio o microfone é meu pelo menos eu falo a verdade não escondo nada tudo que eu penso então é é assim que você resolve as questões não é dessa então aí você vai você faz um é a pessoa diz eu quero eu quero aí ela começa ah não então você não quer então fala a verdade você não quer então não toca mais nesse assunto já que você não quer colocar em prática obra obras nessa fé que você diz que tem nessa área então não adianta nada é a fé sem obras para um casamento dar certo não basta a fé precisa de obras para um negócio dar certo não precisa não basta a sua fé precisa de obras em cima dessa fé e assim por diante tudo nessa vida você vai necessitar demandar obras atitudes alinhadas a palavra de Deus não basta você dizer que você tem fé eu tenho fé para isso eu tenho fé para aquilo tem que ter atitude as obras as obras precisam acompanhar essa fé as obras de obediência aquilo que diz a palavra a respeito daquele assunto é como você ser um líder você lidar com o mundo espiritual não basta só você dizer eu tenho fé para ser um um pastor um bispo um missionário alguma coisa você precisa entender que você tem um custo para isso tem obras tem coisas que você vai ter que sacrificar muitas coisas você vai ter que sacrificar porque não cabe na vida de um de um líder algumas coisas como não cabe na vida de um cristão algumas coisas não dá não dá não dá para ligar a luz com trevas a luz não dá com as trevas então não adianta nada eu dizer eu tenho fé mas eu estou em trevas eu tenho que agora andar na luz eu tenho que ter obras corretas se não não tem não tem resultado se não não vai isso em tudo você teve você quis um filho agora você não porque eu tenho fé que ele vai ser isso e aquilo se não tiver obras não porque eu tenho fé em nome de Jesus está amarrado todo mal na vida dele isso não funciona então eu quero abrir os seus olhos você tem fé que a vida dele vai ser assim assado precisa de obras o que você está fazendo para ele ser isso que você diz que você quer requer um investimento diário um investimento diário diário de correção educação observação castigo carinho diálogo diário todo dia para construir esse caráter e levar essa pessoa esse novo ser a ser isso que você idealizou não adianta eu só dizer eu tenho fé não adianta o Murilo e a Mariana o Fernando e a Jéssica dizer não eu tenho fé que o o João e a Maria Cléo vão ser isso e vão ser aquilo e as criaturinhas fazem o que eles querem e vão fazendo e vão seguir não mas ele vai ser eu tenho fé em Jesus Cristo que vai ser essa sua fé essa fé é furada é fajuta ela não tem obras você não está fazendo nada para esse ser humano chegar nesse nível que você idealizou você não está fazendo nada você precisa fazer e talvez está só no blá 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 não tem obras então a fé sem obras é como um corpo sem espírito está morto se você parar de respirar você vai virar um cadáver só isso então se você tem se você diz que tem fé e não tem obras vira nada sua vida não está indo a lugar nenhum você não chega lá dizendo que tem fé desejando porque eu desejo porque um dia serei um dia terei um dia e tal isso não muda nada na sua vida se não tiver atitude o que você está fazendo agora em meio aos problemas você está tendo um comportamento obras corretas equilibradas maduras de fé está sabendo esperar por que? paciência é uma atitude é atitude não é você ficar parado no mesmo lugar é você vivendo a sua vida plantando a semente certa todos os dias eu tenho mil problemas mas eu vou continuar plantando a boa semente todos os dias todos os dias então tudo que eu quero na minha vida não basta eu dizer que eu creio eu tenho que ter atitude e atitude baseada na palavra de Deus atitude de obediência atitudes corretas passos de fé deixa eu mostrar isso aqui vamos aqui seguindo Lucas 13 10 a 17 certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos ela andava encurvada e de forma alguma conseguia endireitar-se ao vê-la Jesus chamou a frente e lhe disse mulher você está livre da sua doença então limpou as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus indignado porque Jesus havia curado no sábado o dirigente da sinagoga disse ao povo há seis dias em que se deve trabalhar venham para ser curados nesses dias e não no sábado o senhor lhe respondeu hipócritas cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água então esta mulher uma filha de Abraão a quem Satanás essa mulher ela nasceu e recebeu no nascimento dela a fé no Deus vivo há 18 anos ela estava presa por um demônio mas ela estava na sinagoga ela criei em Deus ela estava ouvindo então esta mulher uma filha de Abraão a quem Satanás mantinha preso por 18 longos anos não deveria no dia de sábado ser libertado daquilo que aprendia tendo dito isso todos os seus oponentes ficaram envergonhados mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo muito bem essa mulher tinha um tom de fé mais forte para ir a sinagoga mais forte para crer em Deus mas não para viver uma mudança na vida dela ela não tinha tanto é que ela estava há 18 longos anos com essa área da vida dela parada ela estava na sinagoga digamos então vamos trazer estava na igreja mas ela continuava presa por um espírito demoníaco Jesus demoníaco Jesus disse Satanás aprendia por 18 longos anos então você vê que uma pessoa pode estar dentro da igreja e totalmente encurvada em alguma área da vida dela totalmente encurvada ela crê em Deus mas não tem obras na vida dela ela não dá passos ela não reage àquela situação ela não tem reação em determinada situação na vida dela ela é derrotada em algumas situações porque ela simplesmente não age à fé dela você vê que aqui é nítido que não era o próprio Senhor Jesus deixou bem claro que não era para ela estar vivendo essa situação não é para algumas pessoas não era mais para algumas pessoas estarem vivendo determinadas situações em algumas áreas elas conhecem a Deus elas estão muito tempo manifestando digamos a fé pelo menos para buscar a Deus mas você vê áreas da vida delas completamente paradas porque não tem obras lá e o dirigente da sinagoga ele tinha fé tinha fé para ser dirigente mas era uma fé totalmente religiosa uma fé morta que levou ele a questionar a libertação daquela mulher que era ovelha dele que frequentava a sinagoga dele ele não ficou feliz com aquilo você vê que a mentalidade de uma pessoa ela pode estar dentro de uma fé em Deus e ter uma mentalidade completamente fechada para a coisa certa para a vitória essa mulher tinha uma mentalidade fechada para a vitória ela vivia encurvada esse homem tinha uma mentalidade fechada para a vitória porque ele estava tão cego e ele só enxergava a lei é sábado não pode acontecer isso é sábado não pode acontecer isso era um rigor estúpido insensato Jesus disse para ele até os animais bebem água nesse dia não era não podia libertar essa mulher dessa situação você vê que algumas pessoas a fé delas é uma fé limitada quadradinha enlatada engessada eles não são capazes de ir além em nada tem muito cristão totalmente engessado e e e e isso acontece quando a fé dessa pessoa é baseada apenas em religião e legalismo em regras tudo que vem na cabeça deles é isso é aquela coisa quadradinha não isso não pode isso pode isso não pode eles não tem uma liberdade em Deus e quando você fala de liberdade eles não entendem que essa liberdade não tem nada a ver com pecado é para viver a sua fé sem essa coisa te prendendo mas eles viviam totalmente presos as obras eram obras mortas o que ela fazia não levava ela a lugar nenhum o que ele fazia também não levava as ovelhas dele a lugar nenhum nem ele nem ele olha isso aqui segundo a reis 4 1 a 7 certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar Eliseu teu servo meu marido morreu e tu sabes que ele temia o senhor mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos Eliseu perguntou-lhe como posso ajudá-la diga-me o que você tem em casa e ela respondeu tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite então disse Eliseu vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos mas peça peça muitas depois entre em casa com seus filhos e feche a porta derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo depois disso ela foi embora fechou-se em casa com seus filhos começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam quando todas as vasilhas estavam cheias ela disse a um dos filhos traga-me mais uma mas ele respondeu já acabaram então o azeite parou de correr ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse vá vendo o azeite pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar essa situação é muito interessante ele teve fé para ser um discípulo de profeta a mulher dele disse que ele temia Deus ele teve um tom de fé para isso mas para a vida financeira ele deixou a família na ruína em ruína os filhos estavam para ser levados como escravos em pagamento de dívida a vida financeira desse discípulo de profeta que temia Deus era derrotada porque certamente ele teve fé para tudo isso mas nunca teve fé para agir no financeiro dele não teve obras nesse financeiro se ele tinha fé e ele deu passos de fé para ser um discípulo de profeta ele não deu nenhum para a vida financeira dele era uma vida fracassada que quando ele morreu os filhos iam se tornar escravos como pagamento de dívida porque apesar da mulher dele dizer que ele temia Deus para a vida financeira ele era um fracasso não tinha ele não teve atitude nenhuma em vida nenhuma atitude correta em vida e assim você pode abrir para todas as áreas da vida das pessoas para a sua vida que talvez tem uma área que você alega que não vai e talvez ou você não só não manifestou a sua fé ali como não tem obras que dão suporte a isso ou talvez você até diz que você tem fé mas não tem obras o que adianta é morto já a mulher dele não tudo que ela recebeu de direção do Eliseu ela colocou em prática você vê que ela creu ela agiu e ela venceu porque o que ele mandou ela fazer era algo totalmente inusitado era uma coisa que ela podia ter questionado mas senhor eu tenho um pouquinho homem de Deus de azeite o que eu vou fazer com isso para que pegar vasilhas o que eu vou fazer ela simplesmente fez sem questionar o que ele mandou ela creu e ela fez ela não questionou ela não argumentou mas para que eu vou fazer isso eu só tenho um pouquinho de azeite para que pegar tantas vasilhas para que isso para que aquilo às vezes você está falando uma coisa com a pessoa e ela está sempre assim ah mas por que ah mas como ah mas se eu fizer isso ah mas para que onde eu vou chegar com isso e não sei o que quando você realmente está disposto a andar por fé você recebe uma direção e você vai lá e faz faz a palavra é fazer tem obras você tem atitude que dá suporte a essa fé essa mulher creu e agiu a fé dela e o suficiente para ela pagar as dívidas e viver do resto acabou a miséria acabou a derrota na vida dela porque ela recebeu uma direção e essa direção mudou a vida dela porque ela creu e ela agiu que que adianta alguns vem na reunião e recebe uma direção sai não faz nada diz que creu mas não faz nada do jeito que entrou saiu a vida amanhã vai trabalhar comete os mesmos erros com o funcionário comete os mesmos erros com o patrão está no mesmo lugar está reclamando da situação financeira mas está no mesmo lugar o mesmo lugar ouve não é falta de ouvir de receber direção é falta de ação não tem atitude naquela área a maneira de administrar é a mesma a maneira de conduzir é a mesma as pessoas com quem Deus já disse para de se relacionar com essas pessoas são as mesmas o comportamento é o mesmo adianta alguma coisa não adianta nada o que que adianta? você pediu um emprego para Deus você já fracassou em outros agora você está agindo com a mesma arrogância a mesma falta de comprometimento é cedendo as emoções porque muitas vezes você tem que entender que talvez você fique esperando um sentimento para te apoiar a fazer o que é certo e você não vai ter você não vai ter você está esperando sentir você não vai sentir muitas vezes você não vai sentir nada você vai sentir o oposto não, mas eu não quero fazer mas o que que eu ouvi? qual foi a direção que eu recebi? é para eu fazer então eu vou fazer eu não preciso de sentimento para me apoiar eu não preciso disso eu preciso de uma direção eu recebi uma direção agora eu creio nisso e vou lá e faço aí eu não sinto vontade de fazer isso eu não sinto vontade de fazer aquilo você for esperar sentir vontade para fazer aquilo que a palavra te manda fazer aquilo que é certo em Deus você não vai chegar a lugar nenhum nunca eu não sinto vontade de parar de pecar eu não sinto vontade de parar esse relacionamento não me sinto vontade de me afastar desse amigo eu não sinto eu não sinto vontade de tratar bem o meu funcionário eu não sinto vontade de tratar bem o meu patrão de trabalhar direito eu não sinto vontade de fazer isso eu não sinto vontade de fazer aquilo você está esperando sentir vontade? desde quando que fez sentimento? eu não sei desculpe eu não sei quantas vezes eu já falo aliás eu falo isso acho que uns 20 anos ou mais desde quando que fé é sentimento? fé não tem nada a ver com sentimento fé tem a ver com convicção fé tem a ver com aquilo que eu li eu sei eu creio e sigo eu não tenho nenhuma emoção que me apoie eu não tenho nenhum sentimento que me apoie eu não tenho nenhum pensamento que me apoie mas eu não sou guiado por pensamentos sentimentos emoções eu sou guiado pela palavra fé não é sentimento você está querendo você está esperando sentir para parar de fazer um monte de coisas que só tem atrasado a sua vida e roubado vitórias de você você não vai conseguir isso não vai acontecer porque fé não é sentimento fé é ter certeza que aquilo que não existe aquilo que eu não vi aquilo que eu não posso tocar dentro de mim existe a palavra entrou eu não sei porque eu não sei porque pegar tantas vasilhas eu não sei porque entrar em casa e derramar se eu tenho um tiquinho de azeite mas foi isso que eu recebi eu vou fazer parece tudo louco tudo surreal mas eu eu vou fazer não parece isso não tem lógica mas a fé não tem lógica mesmo você está esperando lógica para agir a sua fé você está esperando que os seus sentidos deem suporte a essa fé os sentidos muitas vezes a nossa fé vai contra os nossos sentidos vai contra a lógica vai contra tudo se você ficar aí conjecturando racionalizando você não sai do lugar ah mas e isso ah mas e aquilo ah mas e aquilo outro então você não quer vencer então não venha me dizer que você tem fé que você quer a sua vida mudada que você quer isso você quer aquilo ah eu quero isso eu quero aquilo então peraí esse discípulo de profeta aqui ele até teve fé para ser discípulo às vezes a pessoa tem fé para vir na igreja tem fé para ouvir uma reunião tem fé para participar de um jejum tem fé para algumas coisas mas não tem fé para chegar lá e romper com o que ele precisa romper romper com o pecado romper com as suas más atitudes ele não tem fé ele não tem fé para parar de pecar ele não tem fé para ser um desimisto ofertante fiel para ser o funcionário que a palavra manda ele ser o patrão que a palavra manda ele ser o pai de família a mãe de família que a palavra manda ele ser ele e ela serem não tem fé para romper para se afastar dessas más companhias dessas más influências outras pessoas que permanecem associadas aliadas a pessoas totalmente mundanas inescrupulosas sem temor algum pessoas não nós não temos que falar da palavra tem pessoas que já ouviram a palavra 500 mil vezes elas não querem mudar e se você é igual a palavra de quarta-feira passada se você não sair do meio dos amalequitas que neus saiam do meio dos amalequitas senão vocês serão destruídos com eles tem algumas pessoas que elas permanecem do lado errado estão sendo destruídas aquilo está manchando a credibilidade está manchando a vida delas está tirando delas vitórias e elas permanecem no lugar que Deus já falou não sei quantas vezes saia disso saia do meio disso saia se afasta dessas pessoas saia do meio dessas pessoas como é que você a luz não pode dar com as trevas a não ser que você seja treva também como é que pode ah porque eu tenho o dom eu não consigo ah conta outra quando alguém fala isso pra mim eu falo conta outra meu filho seja mais corajoso fala comigo de homem pra homem entendeu é a verdade fala de verdade não faz um trem desse comigo não você fala pra mim que você tem tem peninha o que que há você está querendo ser melhor do que Deus se Deus já vomitou essa pessoa já rejeitou essa pessoa quem é você pra se meter entre Deus e ela quem é você vai cuidar da tua vida enquanto você tem chance sai do meio disso eu sei cada cada situação que Deus me mandou afastar na minha vida eu lembro lá no início da minha fé as coisas que Deus foi me mandando agir e eu fui agindo em cada uma em cada uma delas em cada uma era necessário agir era necessário agir era necessário agir às vezes era em situações de família aqueles eventos de família que só sai palavrão e bebida e imoralidade eu me lembro no último ano que Deus disse pra mim é o último ano eu não te quero mais aqui eu não te quero mais eu falei pro Osmar último ano não venho mais ah mas o que que a gente vai dizer que a gente não vem não vamos vir é isso que nós vamos falar ele sabe disso que nós não vamos mais fim ah mas qual a explicação mas não tem explicação a vida é nossa a vida é minha eu não tenho que dar satisfação das minhas escolhas eu não tenho que dar satisfação pra ninguém das minhas escolhas a vida é minha quem manda na minha vida na minha família somos nós desde quando que alguém de fora tem que botar o dedo na sua casa não a família é sua quando você põe um ponto final um ponto final acabou isso aqui não está sendo um bom exemplo pra sua família pros seus filhos e eu vou manter uma coisa dessa não, não pode manter não pode manter então quando Deus fala com você pro seu bem Deus não quer tirar você te deixar fora da diversão ele quer te livrar da morte do pecado do roubo da destruição ele sabe que se você permanecer no meio de algumas pessoas aquilo vai roubar a vitória de você porque não adianta você está em meio as flores você cheira rosas mas está lá no lixão entra um pouquinho no lixão pra ver se você não sai fedendo não nós somos cristãos e a nossa fé é que manda em nós é o nosso relacionamento com Deus que vem em primeiro lugar a fé sem obras ela é morta é como um corpo que para de respirar vira um cadáver não serve pra mais nada o marido dela que fé é essa que deixou a família em ruína já ela não ela quando recebeu uma direção ela imediatamente ela agiu e mudou o destino da vida dela porque a fé foi associada com as obras o que adiantava ela ter fé e não ter obras dizer ah homem de Deus eu creio mas os filhos teriam sido levados como escravos mas como ela agiu a fé dela a vida dela mudou ela mudou radicalmente o destino dela os filhos dela estavam destinados a escravidão até o fim da vida agora não agora passaram a ter uma vida digna mas por quê? porque a fé foi alinhada às obras associada às obras a fé sem obras ela é morta seja a área que for da sua vida não adianta você só estar aí dizendo que tem fé você tem que ter obras e se em algumas áreas você consegue manifestar mais a fé e outras você tem deixado passar está na hora de você botar mais força nessas áreas que tem um tom mais fraco botar um tom mais forte só que lembrando que blá 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 não vai mudar a sua vida mas obras atitudes decisões ações alinhadas à palavra de Deus é que dão suporte a essa fé e te leva a viver uma vida abençoada amém coloquem-se em pé por gentileza e vamos falar com Deus com a força da nossa vida porque certamente você entendeu perfeitamente então cabe você agora olhar para cada área da sua vida que talvez tenha sido deixada há áreas em que você tem um tom mais ralo mais fraco há áreas que talvez apesar de você dizer que tem fé não tem obras ou talvez toda a sua vida não sei perfeitamente dá para você entender em cada área da tua vida como é que você está procedendo certamente é possível você perceber as áreas que estão sendo deixadas ou esse tipo de fé sem obras uma fé que é de boca apenas de palavras zero de ação ou talvez até tem ação mas as ações erradas não tem ação correta porque não adianta nada você ter até dizer que tem atitude mas a atitude está errada está fora você não vai vencer e bota uma coisa na sua cabeça você pode vir na igreja fazer jejum buscar ei 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 fazer isso fazer aquilo dizer isso fazer aquilo receber um são isso e aquilo dizer que tem fé se você não tiver as obras certas alinhadas a palavra de Deus tudo isso é em vão você pode estar sendo esse discípulo de profeta que está num fracasso danado por exemplo no caso dele era um fracasso total na vida financeira vida financeira totalmente fracassada e ele era um discípulo de profeta mas não havia obras naquela área talvez eu nem sei se ele se ele chegou a manifestar a fé nessa área talvez nem se preocupou talvez até sim mas não teve obras não adianta nada você dizer que tem fé e não tem obras então pra gente vencer na vida nós precisamos manifestar a fé em todas as áreas precisamos ter ações corretas em todas elas porque talvez você até diz que você tem não porque eu levanto e vou trabalhar todo dia eu não tenho preguiça porque eu faço isso faço aquilo aí nós precisamos saber que tipo de trabalho como você se comporta essas obras que tipo de obras você tem porque simplesmente levantar e trabalhar isso aquilo isso um monte de pessoas fazem e nem por isso são bem sucedidas porque o segredo de você ser bem sucedido é a fé associada a obras corretas diga comigo obras corretas obras alinhadas a palavra de Deus não são obras na carne talvez você levanta como todo dia um monte de pessoas levantam 5, 6, 7 horas da manhã e vão trabalhar pegam não sei quantas conduções enfrentam um trânsito mas suas obras são feitas na carne não há obras no espírito essas obras não estão em conformidade com a palavra a sua forma de conduzir a sua vida não está baseada na palavra de Deus você faz como todo mundo faz e aí então você está contando com uma fé natural você vai ter o que todo mundo tem alguns um pouco mais outros um pouco menos se você quiser viver tudo que a palavra de Deus nos garante é fé com obras e essas obras precisam estar alinhadas a palavra de Deus quando se fala de obras não é qualquer obra é aquilo que a palavra manda você fazer e parar com aquilo que a palavra manda você não fazer diz não faça não faça 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 amém levante a sua mão ao céu e creio que você tem suporte suficiente para falar com Deus e agir a sua fé nesse momento para que Deus possa agir na sua vida fale com Deus agora Senhor eu estou aqui na tua casa entendi a palavra porque eu creio que não há como você não ter entendido acredito perfeitamente que você tenha entendido e então é hora de você nesse momento se livrar de religiosidade de emocionalismo de não nada nada disso porque você já aprendeu que essas coisas não colam para Deus não pesam para Deus o que pesa para Deus é você dizer sim como essa mulher aqui ela creu foi lá e agiu e venceu é assim que é eu creio ajo e venço é assim que é então chegou nesse momento eu entendi perfeitamente porque que determinadas áreas da minha vida porque que essa área da minha vida não está fluindo porque que eu não estou tendo avanços eu entendi ou eu não estou agindo a fé ou eu estou digo que tenho fé mas não tenho obras tenho obras da carne as coisas não estão caminhando eu tenho um tom de fé mais forte para essa área essa área eu estou deixando passar Senhor vai passando do teu sangue sobre cada pessoa pessoas que quando o problema chegou não souberam mostrar na prática a fé que diziam ter e às vezes abriram brechas e trouxeram para a vida muitos problemas então Senhor eu oro agora para que o Senhor entre em ação na vida de cada pessoa vai queimando cada uma do alto da cabeça a planta dos pés que o espírito da incredulidade seja repreendido da dúvida do negativismo da cegueira vai saindo agora da religiosidade emocionalismo vai saindo em nome de Jesus da preguiça espiritual porque talvez essa pessoa é preguiçosa espiritualmente então eu repreendo essa preguiça espiritual essa cegueira e eu peço que os olhos dela sejam abertos que a visão dela seja aberta revelada o entendimento seja aberto revelado que ela veja tudo que ela não estava vendo que ela receba a força para agir a fé em tudo que é necessário ó meu Deus vai abrindo os caminhos dela vai dando vitória para cada um Senhor dá vitória ao teu povo dá vitória a tua igreja dá vitória Senhor agora eu te peço queima cada um do alto da cabeça a planta dos pés e eu peço que essa pessoa entenda perfeitamente o que o Senhor está falando com ela e que nesse momento nessa reunião ela já esteja agindo modificando o Senhor o que precisa ser modificado que ela esteja nesse momento detectando todos os pontos que precisam ser mexidos e movidos ó meu Deus modificados eu oro agora para que mudanças aconteçam e assim Senhor abra as portas para ela Senhor abra a visão dela dá uma visão criativa uma mente brilhante dá meu Deus a ela força para ter atitude certa dar os passos certos que o espírito de temor repouse sobre ela que ela receba um espírito ousado que ela dê passos ousados na vida que ela não fique no mesmo lugar no que eu estou falando para ela use a fé mas associe com obras sábias eu peço um espírito sábio um espírito prudente eu oro ao Senhor por visão na vida do teu povo eu oro para que essa pessoa tenha fé para dar passos ousados em todas as áreas da vida dela e viver a tua glória e manifestar meu Deus e ver a manifestação do seu poder Senhor entre em ação agora como eu como eu sempre oro em direito que está torto a pleno que está áspero faz brotar na sede dessa terra seca entra em ação na vida dessa pessoa abra a mente dela e ajuda ela a entender tudo que ela não estava entendendo ver tudo que ela não estava vendo que essa frieza seja repreendida essa cegueira esse desânimo essa falta de visão eu repreendo em nome de Jesus eu sou pessoa que não tem força para orar não tem visão é uma cegueira é um emocionalismo eu repreendo em nome de Jesus tudo que oprime tudo que pesa a vida dela eu ordeiro que saia em nome de Jesus peça para Deus abrir sua mente peça para Deus te dar te dar visão entendimento diga Senhor eu possuo um espírito corajoso na minha vida eu decido nessa reunião que eu vou romper com o que é necessário seja pessoa seja situações pode ser um parente pode ser o melhor amigo se está errado está errado e ele pode ser meu amigo mas eu não vou compactuar com as coisas erradas eu posso até gostar dessa pessoa mas não vou compactuar a luz não dá com as trevas eu vou quebrar esse vínculo Senhor eu vou agir a minha fé como funcionário eu não tenho sido um bom funcionário eu não tenho sido um bom patrão eu não tenho sido um bom administradora eu não tenho sido um bom pai de família uma boa mãe de família eu não tenho tido um comportamento correto nas áreas que são necessárias eu estou com a minha vida parada nessa área mas isso é falta de alterações alinhadas a sua palavra eu removi as ações da minha fé se você tem consciência que você removeu as ações da sua fé então você tem consciência porque que você diz que faz 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 e não tem resultado é porque é morto é fé morta a fé não é viva se não tiver as ações certas está muito claro gente se você pegar essa palavra você vai detectar cada ponto da sua vida e vai agir imediatamente sua vida sua mente está abrindo sem dúvida se você está aberto aí sua mente está abrindo e você está entendendo perfeitamente porque você não está tendo avanço porque tal área da sua vida está estagnada porque presta atenção numa coisa eu vou lhe dizer no nome de Jesus se você está andando com Cristo é impossível uma pessoa que está andando com Deus e dando os passos certos de fé ser derrotada se você está sendo derrotada em alguma área é porque tem algo errado não me venha dizer a culpa não está em Deus e se você jogar para o diabo se o diabo está aí é porque ele ainda está tendo permissão para ficar pode ter áreas já na nossa vida que demora um pouco mais mas você tem paz para viver aquilo quando a sua vida é uma tribulação e nada vai e não vai tem algo relacionado a sua é como você se relaciona espiritualmente é como está a sua vida espiritual é aí que você precisa buscar lembra que nós falamos ainda acho que segunda passada que quando a terra está seca é porque e a pessoa ela 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 está culpando um culpando o outro não se alguma área da minha vida está seca eu tenho que buscar a resposta na minha no meu relacionamento com Deus na minha vida espiritual porque terra seca é uma condição espiritual contrária diante de Deus Deus só cerra o céu a chuva para a benção para de cair quando alguma coisa está bloqueando e não é no fulano ou no cicrano é em mim se a questão na minha vida eu tenho que procurar na minha vida é na minha vida e eu creio que porque Deus mandou essa palavra hoje é claro está nítido que certamente as obras que você diz que tem ou que são muito boas Deus está dizendo que não são que não tem sido o suficiente ou não tem sido as obras que ele espera não tem porque as vezes é comum a pessoa chegar para a gente e dizer assim não porque eu trabalho eu luto muito eu faço isso eu faço aquilo isso todo mundo faz eu preciso fazer o que a palavra de Deus me manda fazer é isso que eu preciso fazer as minhas obras precisam estar alinhadas a palavra eu preciso ter fé com obras mas não é qualquer obra porque obra por obra todo dia tem gente fazendo alguma coisa não tem ninguém parado e nem por isso todo mundo está sendo abençoado e estão e todos estão agradando a Deus você tem que analisar que tipo de obra como que tipo de pessoa de cristão você é em cada situação da sua vida porque isso determina o resultado porque alguns já morreram de orar por algumas coisas não é falta de oração unção e etc é falta de ação mas ação certa porque talvez também você eu já fiz de tudo talvez não fez o que Deus vem falando para você fazer porque se essa mulher tivesse feito outra coisa diferente do que Eliseu tinha mandado ela não tinha tido resultado ela fez exatamente o que ele mandou ela fazer e ela teve resultado estenda a tua mão para a direção onde você precisa do poder de Deus lá e fala com fé estenda a tua mão e fala com fé eu creio meu Deus visita lá rua tal número tal bairro tal situação tal questão tal e haja nisso agora para a glória do teu nome haja agora até porque eu entendi perfeitamente a palavra abriu meus olhos então agora haja nessa questão para a glória do teu nome eu peço haja nisso meu pai entre em ação nessa situação agora e muda completamente é para a glória do teu nome eu me comprometo que a partir de hoje eu vou agir naquilo que eu entendi eu entendi a palavra me abriu os olhos e eu saio daqui pronto para praticar haja lá agora meu pai muda para a glória do teu nome entre em ação em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância ó Deus todo poderoso nós estamos juntos na mesma fé no mesmo espírito entre em ação na vida dessa pessoa meu pai cubra cada um com teu sangue abra os olhos abra a visão entre em ação na vida dessa pessoa meu pai vai dando vitória em todas as áreas que estão paradas estagnadas através do entendimento e dos passos certos de fé Senhor se alguma coisa ainda bloqueia a visão dessa pessoa abra a mente dela abra o entendimento dela tira a cegueira tira a surdez dá ela força a coragem a ousadia para agir cubra todos com teu sangue meu pai entre em ação na vida dessa pessoa em todas as áreas que nenhuma área fique parada que nenhuma área fique estagnada mais mas que a fé dela meu Deus agora seja acompanhada de obras em cada área da vida dela para que ela seja bem sucedida e abençoada dá vitória abra as portas realizações muda a história de vida de cada pessoa eu concordo com cada oração que foi feita eu determino a realização na vida dessa pessoa portas de emprego abertas dívidas pagas sonhos realizados oh meu Deus promoções mudanças radicais na vida dela que ela obtenha do Senhor aquilo que ela está buscando que ela dê os passos de fé que ela viva a sua glória através de decisões corretas de atitudes sábias eu concordo com cada oração que foi feita ligo aqui na terra cada oração cada vitória para que sejam ligadas no céu e desligo todas as situações adversas aqui na terra para que sejam desligadas no céu eu declaro vitória sobre o teu povo que daqui sai um povo forte corajoso destemido um povo de fé que sabe como agir a fé através da sua palavra em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém amém e amém graças a Deus amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri